Jovem, nós voltamos Concretiza DJ Segurei Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu, daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu Quero ouvir, sabe como aconteceu? Foi no baile funk que ela apareceu, apareceu Mas que morena, sensacional Que belo sorriso, que olhar tão sensual Confesso amigo, eu me apaixonei Aquele rostinho, jamais eu esquecerei Meu sentimento já se chama amor Dá muita alegria, mas também provoca dor Mas é gostoso e abalou geral Junto com a gata, até mudei meu visual Se liga Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu, daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu No dia 20 foi de amagar Nós chegamos o tempo inteiro, toda hora sem parar Eu sei que sou o maior culpado Eu fico atormentando toda hora o seu passado Deixar de lado já aconteceu Quem vive de passado meu amigo é museu Eu beijo ela e logo o pé subir Eu acho que ainda eu mereço ser feliz Porque o amor é fundamental E quando nós amamos nós ficamos na moral Se liga Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu Se liga Se liga nessa nossa relação Eu chamo ela de Eva Ela me chama de Adão Não é brincadeira Eu sei que isso é um atrevimento Alô, massa, fangueira Eu canto rap e não aumento Mas que ritmo cheio de surpresa Quando imaginei conhecer essa princesa Eu sou feliz e posso admitir Eu sou o alemão e vou cantando pra subir Valeu galera e são de parabéns Eu sou o Renatinho Já mandei para vocês De novo, hein? Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu Daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu Essas galeras chegam de emulão Eu chamo quem? Vem cá do Vila, tem uma alemão e areão Divisa, quebra, marco Abriu na praia, grande fazende e uma itá Vila São João de Santa Maria Dique, Samba e Atuba Vem no trem, pouca farinha E nessas áreas botou a maior fé Morro do São Pernambé Morro do São Pernambé Morro do São Pernambé Vila do Sampu, tem creme deus Juro se eu pudesse pra você daria o céu, daria o céu Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você daria o céu